Niterói! Ei, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai nas pernas dele! Quase o pescoço em girar, pô! O tamanho das pernas desse moleque, tu é doido! Aliviado! Tu não gravou minha primeira... A primeira não... A câmera deu pau, pô! A professora tirou! Mudou! Mudou! Tem mais! Tem mais 300! Entra, Lucas! Entra, Lucas! Olha, Lucas! Olha o tamanho das pernas! É um pescoço de girar, pô! Opa! Vai, Lucas! Pega o pescoço dele! Deixa ele... Deixa ele fazer o quadro do... Deixa ele fazer o quadro do... Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, vai, segura, vai em cima dele. Só segura, só segura, só segura. Não, não foi tu gira não, tem que subir. Ele cansa, vai cansar, joga o seu corpo em cima. Ele vai cansar, ele vai cansar, ele vai cansar. Ele vai cansar, ele vai cansar. Gancho, Lucas, gancho. Gancho, levanta. Aê, dá um giro, dá outro, dá outro. Dá outro giro. Ah, mas aí. Vai, vai. Vai, vai, deixa a foto. Vai, vai. Só da camalhoca, só da camalhoca. Davi, vai. Vamos lá, vai. Puxa o braço dele agora! Prepara! Tomás do Guimafa! Niterói! Verso esquerdo de Pedrosa! Abadona! Na Amazônia! Poderia pratear dela! Meu! Levanta que ele se perde! Pega! Pega a perna! Vai! Vai! Lucas, faz aquela técnica, Lucas! A técnica! Tira! 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 Puxa! 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 Tira ele! Vai! Tira ele! Vai! Lucas! Puxa o braço! Puxa o braço! Cata os braços! Caralho! Caralho! Cata o braço dele, Lucas! Cata a perna! Cata a perna! Lucas! Olha aqui, Lucas! Não manda ele catar o braço! Não manda ele catar o braço! Era mais fácil ele catar o braço, velho! Relaxa! Ele tinha dado aquele suple lá, velho, que ele aprendeu! Vai! 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 Puxa! 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 Agora ele quer girar! Pra costa, Luca! Fecha o pacote, fecha o pacote Cate os braços, cate os braços dele Cate os braços dele, Lucas Os braços, Lucas Olha aqui, olha aqui Que saco, velho Iso, vai Lucas Puxa o braço dele, Lucas Iso, fecha o pacote Aê, vai, vai, continua Foi bom, foi bom Tu é pico, moleque Campeão Brasília, vai levar mais de... Vai, me leva o Brasília, vai fazer uma rafão aqui, ó Obrigada Obrigada